A CIDADE NO BRASIL A ESPADA NÃO FALHARÁ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai levar alguns dias até ele voltar Temos tempo para semear a discórdia entre seus companheiros Como está a comida do quartel? Boa, desde que o sargento assumiu o comando E quantos prisioneiros? Estão muito satisfeitos Eu vejo que a solução é estragar essa comida Eu quero que esse novo comandante Encontre apenas problemas quando assumir o comando Por favor, Arthur, estou ansiosa para terminar com essa viagem Muito bem, querido Sargento... Como aconteceu isto, sargento? Meu desculpa, meu capitão Ninguém sabia deste buraco em que estamos presos Mas quando passamos por aqui há dois dias Estava seco, deve ter chovido Você nos meteu nisso, sargento Agora nos tire rápido Sim, capitão Tire esses cavalos aí Acho que não há motivo para rir, Raquel Me dê esse chicote, imbecil Cavalos idiotas, veja o que fizeram Eu posso ajudar, sargento? Assim, Dom Diego A cavuagem está presa no buraco E o novo comandante tem pressa em chegar a Los Angeles Ah Vamos Muito obrigado, muito obrigado, Dom Diego De nada, sargento Para onde está indo, Dom Diego? A missão Padre Mateus e eu temos um jogo de xadrez para terminar Ah Quem é aquele jovem bonito? Devemos agradecer por nos ajudar Agradecerei quando estiver vestido adequadamente Em frente, sargento Em frente, soldado Já chegamos, capitão É óbvio Não podemos desembarcar no quartel O povo ficará desapontado Ficará mais desapontado Se vir o estado do meu uniforme Agora abra outra porta Eu quero formalmente lhe dar as boas-vindas a Los Angeles, capitão Toledano Sua excelência, magistrado Dom Carlos Galindo Ah, e claro Essa deve ser sua bela esposa Eu penso que perdoe a aparência de meu marido Ele sofreu um pequeno acidente na estrada real Se me der licença, eu quero ficar mais apresentável Sargento, mostre meus aposentos Sim, capitão Primeiramente, capitão Eu acho que devo avisar o senhor Que vai assumir um quartel muito problemático De que maneira, senhor Galindo? O povo daqui não é muito civilizado O senhor deve ser bem firme desde o início Ou vão abusar do senhor Quem são eles? Os prisioneiros, senhor São apenas ladrões em pé Por que fazem essa algaçada? Eu não sei, capitão Geralmente são bem comportados Eis um exemplo da falta de disciplina Até os homens sob seu comando São insolentes, aventureiros e ineficientes Então eu os transformarei em bons soldados Qual é o problema de vocês? Estão querendo causar má impressão ao novo comandante? Queremos comida decente Qual é o problema? Não serve para comer Está bem, está bem Falarei com o cozinheiro Mas por favor, fiquem quietos Vou lhe mostrar seus aposentos Lamento que não ache o conforto ao qual está acostumado Sou um soldado Não espero uma vida fácil Ora, nada mal Nada mal mesmo Onde ficam os aposentos? Daquele lado, senhora Os prisioneiros estão com fome, capitão É hora da refeição deles Chega para ficarem quietos ou não comerão Assim é que se fala A força é o único argumento que aqueles animais entendem O que foi, querida? O que é isto? Olhe O que há de errado, senhora? Não há espaço suficiente para meus vestidos Há outros quartos? Não, senhora Sabe, o último comandante era solteiro É claro Porque não espera que eu viva nesse lugar Se o senhor me permite, capitão Eu concordo Esse lugar é impróprio para uma dama Vivendo tão perto de bandidos perigosos E de soldados indisciplinados E o que o senhor sugere? Pode usar um dos quartos da pousada que fica na praça Vão achar muito mais confortável Sei Mas um comandante deve morar no seu quartel Isso está no regulamento Não está no regulamento que sua esposa deve morar nele também Mas nós devemos esperar um certo desconforto no início O gabinete é do tamanho exato Eu mandarei aumentar este quarto Enquanto isso, me mudo para a pousada Ah, senhor Galindo Me acompanharia até lá, por favor? Será um prazer, senhor Minha senhora Ah, capitão O senhor e sua esposa me dariam a honra de jantar comigo? Ah, é muita gentileza, sua excelência Posso imaginar como é a comida desse quartel A bagagem da senhora será enviada direto para lá Às oito horas, então, na pousada É a única comida decente do povoado Eu preparei um banho quente para o senhor Assim vai se sentir melhor Tire as minhas botas agora Sim, capitão Não é assim que se tira Gire a bota Força, cuidado O que é isso, capitão? Você é um boi Agora puxa Força Até onde um homem pode suportar? Eu disse para exigir silêncio Eles não gostam de ficar Eles não gostam? Põe eles em outro lugar Amarre eles na frente do quartel Para que todos os vejam Eu mostrarei quem é o comandante aqui Vá logo Sim, comandante Eu lamento, amigo Mas ordens são ordens Deve admitir, comandante Que a Espanha está perdendo seu prestígio Não, não, eu não posso O México já declarou sua independência E é uma questão de tempo Para que os californianos comecem uma revolta Existem outras forças que estão de olho em nosso país E ao invés de permitir que estrangeiros nos dominem Seria melhor manter as regras na mão de homens fortes e com sangue espanhol Como nós, não acha? Perdão, o que dizia? O meu marido está preocupado Porque sente que foi duro demais com os prisioneiros Nada disso, fez o que mereciam Não, eu agi por impulso Já ordenarei Não se levante, comandante Deixe-os ficar onde estão Ou o povo perderá o respeito pelo senhor O que você acha, Raquel? Ah, você é o comandante Se acha que deve sair e cuidar dos prisioneiros Vá Não, ficarei aqui mesmo Isso dará a eles um bom exemplo É só um aviso, comandante Se continuar com a crueldade Vai responder a mim Mas se o senhor for justo Eu ficarei do seu lado Até a vista Quem é ele? Não importa Atrás dele, segue no meu fundo Não, fica só Não одним Ele soltou os prisioneiros. Mas quem é ele, afinal? É um bandido que se chama Zorro. O último comandante perdeu o posto porque não o capturou. É melhor não cometer o mesmo erro. Entre. Então, sargento, o que tem para me comunicar? Saí com os soldados e procurei em todos os cantos, comandante. Não há sinal dele. Enquanto esse bandido estiver solto, será uma mancha na minha reputação. Não, senhor. Sua reputação é excelente. Eu acho que é porque nós não vimos mais o Zorro. Como assim? Bem, o Zorro só aparece para corrigir as coisas. Desde a primeira noite, quando o senhor puniu os prisioneiros, não tem havido abusos. Está me bajulando. Oh, não. Eu falo a verdade. O senhor criou normas, mas tem sido justo. O senhor prometeu aos soldados que receberiam. Estamos orgulhosos do senhor. Obrigado, sargento. Você e sua patrulha podem tirar a tarde de folga. Obrigado, comandante. Senhor magistrado, quando eu entrei para a conspiração, nós estávamos mantendo controle sobre o exército. Agora o senhor me diz que só há um soldado do nosso lado? Isso é verdade. A discórdia que semeamos cuidadosamente foi arrancada por esse novo comandante. Mas nossas chances de ter sucesso na revolução dependem da força do exército. Já tentou suborná-lo para se unir a nós? Toledano não pode ser comprado. Eu o tentei de várias formas, mas ele é um patriota imbecil com muita devoção ao seu dever. Temos que nos livrar dele. Mas como? Ah, essa é a questão. Ele tem uma boa escolta, um excelente espadachinho e de boa pontaria. Mesmo assim, ainda deve haver um meio. Ah, sim. Eu devia ter pensado nisso. O quê? Ele tem uma esposa muito atraente de quem sente muito ciúme. Se alguém se aproximasse dela, ele lutaria para vingar sua honra. Mas quem seria idiota a ponto de se aproximar da esposa do novo comandante? O jovem Peralva. Ele é conhecido como Don Juan. Eu vi que olhava para ela na taverna. Vai ser fácil convencê-lo de que a dama o achou irresistível. E então dominaremos Toledano. Exatamente. Ah, mas Toledano vai querer matá-lo. Eu acho que não. Peralva é um espadachinho muito melhor do que o comandante. Aviso de recompensa. Mil e quinhentos pesos pela captura do Zorro. Ué. 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 Amém. Amém. Amém! 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 Amém. Amém! O que era tão importante? Não, minha querida. Eu ofereci uma recompensa pela captura do Zorro. Algumas pessoas acham que o viram cavalgando perto da missão. Que romântico. Espero que eu tenha a oportunidade de conhecê-lo um dia. Tomaremos café no seu quarto. Não voltarei antes do toque de recolher. Pague a conta e me espere lá fora. Boa noite, Lalo. Olá, Diego. Eu não tinha visto. Vamos, fique comigo. Só por um instante. Parece bem inspirado esta noite. E por um bom motivo. Uma dama adorável que eu julgava impossível me deu esperanças. Esta noite, depois que os fregueses saírem, ela quer que eu vá até a janela dela e faça uma serenata. Ah, isso explica a animação. Desejo-lhe sorte. Não se preocupe, ainda tem algumas horas. Lamento, mas eu não, amigo. Até logo. Sargento Garcia está na taverna? Ótimo. Leve o bilhete sem que ele saiba de onde veio. Certo. Depois leve a carruagem para casa. Espere aqui, tornado. Ah, meu pequeno amiguinho. Eu quero lhe pagar uma bebida. Uma bebida? Você quer? Uma careca, sim. Saúde, dinheiro e tempo para aproveitar os dois. Um bilhete para mim? De onde será que veio? Ah... Com licença, tenho uma missão urgente a cumprir. Não, eu quero lhe pagar nada. Não, eu quero lhe pagar nada. Ah... 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 Amém. Vai entrando. Rápido. Zorro? Que vergonha, senhor. Por que está interferindo? É uma cilada. A dama não chamou aqui. Agora suma antes que o marido o veja. Não, não. Me perdoe, senhor. Deve ser uma mentira, senhor. E qual é a mentira? Tem um homem fazendo uma serenata para sua esposa. Eu já tenho ideia de quem seja. Obrigado, Figueroa. Cuidarei disso pessoalmente. Criar. A baldeira todos embolsou para sua esposa. A baldeira apresente se apresenta. Tudo bem entre um joelho e deья. A baldeira apresenta. Teve isso com o joelho. Prado, sempre o se apresenta. No one should sleep on a night such as this No one should be without someone to kiss Come to your window, faith in the moonlight No one should sleep on this heavenly night Ora, Sargento Garcia, o senhor é meu rival? Rival? Eu não, capitão. O senhor mandou um bilhete. Que bilhete? Este, pedindo para cantar para sua esposa porque era aniversário dela. Nós fomos enganados. Mas quem teria feito isso? Eu não sei, mas não devemos ser vistos aqui. Alguém nos pregou uma peça. Mas até que não é má ideia. Tenha uma bela voz, Sargento. Cante mais e depois beberemos juntos. Obrigado, comandante. No one should sleep on a night such as this No one should be without someone to kiss Come to your window Senhor magistrado, eu sei onde pode encontrar o Zorro. Onde? Há apenas alguns instantes. Eu o vi no muro, atrás da taverna. Alarcon, me dê sua pistola e chame os soldados. Eu irei atrás dele agora mesmo. Não esqueça. Seja lá o que aconteça, a recompensa é minha. Dom Paco, me empreste sua arma. Tem um assunto a resolver. Agora nós vamos beber, Sargento. Onde ele estava? Onde está quem? O Zorro, ele foi visto por aqui. O Zorro, isso mesmo. Então vamos derrubar essa porta. Força! 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 Força, Sargento! O Zorro, está cercado. Pode facilitar as coisas se entregando. Ele está fugindo. Atrás dele. Não pode fugir. Zorro! Procurem por aí. Ele não pode ter fugido. Continuem procurando. Ele tem que estar por aqui. Ele não pode fugir. Ele está aqui. Atrás dele. Atirem nele. Não deixem fugir. Vamos! 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 Estão deixando que ele fuja de seu próprio quartel. Exatamente, senhor. Eu estou começando a entender, porque fizeram até música sobre ele. Estão deixando que ele baixou. Obrigado.